E aí fellas, tudo bem? Estou de volta aqui, agora no caso estou em São Paulo participando de uma conferência internacional de intercâmbio representando a Enjoy Intercâmbio aqui no Brasil Resolvi gravar esse vídeo curtinho aqui pra vocês tirando algumas dúvidas sobre Malta o pessoal que tem assistido os nossos vídeos sobre Malta e aí eu anotei algumas perguntas pertinentes que nós ainda não postamos ainda no canal Tenho aqui algumas perguntas anotadas vamos começar aqui pela Lilian Moreira que pergunta primeiro ela elogiou, ela diz como é lindo esse país ainda mais agora podendo trabalhar enquanto estuda então pra quem não sabe, agora em Malta você é permitido trabalhar legalmente como estudante de idioma No caso de europeus, tem livre circulação por Malta? Sei que ela faz parte da Europa mas devido ao fato de ser uma ilha tenho algumas dúvidas a respeito se puderem responder, ficarei muito feliz Obrigada Lilian, sim Malta faz parte da Europa então qualquer cidadão europeu tem todos os direitos de entrar e sair sem precisar ter algum motivo pra isso então se você é cidadão europeia vale muito a pena visitar Malta se você tiver outras intenções também aconselho porque é um ótimo país o Fausto Júnior perguntou o seguinte qual a opinião de vocês a respeito de que o país fala outro idioma o Maltês? Fico pensando se você não acabaria por ter menos oportunidade de treinar já que fiquei com a impressão de que você vai ouvir mais o Maltês do que o inglês nas ruas será que isso não diminuiria as oportunidades de aprendizado? parabéns pelo vídeo e pelo trabalho o lugar é realmente lindo bom Fausto eu vou dar a minha opinião baseada também na opinião de alguns estudantes de alguns clientes que nós temos em Malta funciona assim eu no ponto de vista como intercambista eu acredito que isso não afetaria no meu aprendizado por que que eu falo isso? uma vez você é estudante de idioma principalmente em Malta nas escolas que nós temos em Malta você vai estar 80% do seu dia a dia ocupado junto com as pessoas da escola fazendo as atividades junto com a escola então no período da manhã ou da tarde você vai estar estudando e no segundo período você vai estar fazendo atividades que a própria escola oferece muitas delas são gratuitas algumas tem alguma taxa quando precisa ir pra algum lugar muito longe então faz uma vaquinha pra pagar uma van alguma coisa desse tipo mas na maior parte do tempo você vai ficar se relacionando junto com o pessoal da escola que por sua vez os estudantes são todos de outros países então entre os estudantes você vai falar em inglês com certeza então você vai ter muitas pessoas da Espanha da Itália da Alemanha da Ásia então muitas pessoas que vão pra Malta aprender o idioma e você só tem uma saída falar inglês com eles muitos são níveis já avançado então o que te facilita muito e também tem o pessoal da escola que apesar de ser malteses eles também não usam o malteses dentro das escolas eles usam o inglês lembrando também que no caso em Malta você vai estar morando com outros estudantes internacionais te obrigando a continuar praticando inglês inclusive quando você está no seu apartamento na sua acomodação é... claro, você vai passear por Malta é... mas isso não significa que você vai fazer amizade com os malteses a torto e rodo tá? é verdade eles falam muito malteses entre si aliás, eles só falam malteses quando estão entre si porém, o malteses é a língua digamos que... que movimenta o país, né? Malta sobrevive através do turismo então tem tanto turista tanto turista em Malta que muito provavelmente você vai acabar fazendo amizade com pessoas de outros países que não fazem parte do seu ciclo de amizades da escola do que amizades com malteses, tá? e claro que quando você conversar com algum malteses ele vai conversar com você obviamente em inglês então, na minha opinião enquanto você estiver nos seus períodos de estudo você... isso... o fato de Malta ter uma segunda língua isso não vai te atrapalhar no seu dia a dia, tá bom? Silvio Dionísio ele primeiro mandou um abração aliás, quem quiser é só deixar nos comentários que a gente sempre vai falar aqui o nome de vocês deixa o nome e... a cidade onde vocês são tá bom? então, um abração pro Silvio Dionísio de São Paulo falou que tem um carinho especial por gente pela nossa história todas as dicas é um canal muito íntegro e de muita qualidade brigadão, viu Silvio? e aqui eu separei por último uma pergunta do Oseias Passinato ele que pergunta se entre Malta e Irlanda qual dos dois tem mais pontos positivos e negativos pra fazer intercâmbio? eu vou deixar essa pergunta pra responder junto com a nossa equipe de consultores porque alguns deles tem experiência na Irlanda outros tem experiência na Inglaterra alguns também já tiveram experiência também em Malta temos muitos clientes em Malta então eu penso que talvez seria um bate-papo pra pegar, pra coletar diferentes opiniões nos três destinos da Europa pra fazer inglês que seria Malta Irlanda e Reino Unido os três tem pontos positivos e negativos dependendo da opinião de cada pessoa então eu gostaria de pedir pra vocês ativarem o sininho de notificação porque esse vídeo muito provavelmente vai entrar no canal na semana que vem e eu vou divulgar com antecipada antecedência antecedência pra vocês conseguirem agendar e participar porque vai ser uma live assim vocês conseguem mandar a pergunta de vocês tá bom? é isso eu gravei esse vídeo com celular sem música sem introdução sem nada mas o importante é que agora estou de volta e vídeos toda semana novamente tá bom? espero que vocês estejam gostando também do diário de intercâmbio semana que vem o último episódio em Bournemouth depois eles vão pra um outro destino e quem acompanha o nosso Instagram acompanha o blog no nosso site já sabe onde eles estão capricha aproveita lá que eles estão caprichando nas informações tá bom galera? é isso eu vou ficando por aqui um grande abraço enjoy life live the dream